Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos lá. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um laboratório de Pentest. Mas o que é um laboratório de Pentest? Bom, um laboratório de Pentest é um local onde você tem máquinas virtuais, certo? Que são configuradas para fazer teste de invasão ou testes de intrusão, ok? Esses laboratórios normalmente contêm um firewall, um gateway, aí contém vítimas. Eles têm máquinas vítimas, eles têm servidores que se passam por vítimas, tá? Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, para vocês terem uma ideia do que é um laboratório de Pentest. Eu encontrei na internet e eu acho que descreve bem. Vamos lá. Aqui é a nossa máquina, certo? Aí aqui eu tenho a internet. Normalmente, essa máquina fica dentro da mesma rede, tá pessoal? Mas aqui ele quis colocar o quê? Uma conexão VPN. E aqui na ponta, quando você fala assim, ah, um firewall de ponta, quando você ouve alguém falar um firewall de ponta, quer dizer o quê? Que protegendo a sua conexão tem um firewall, ok? Ou seja, se vocês perceberem, esse Kali Linux, ele está fora da minha rede, ok? Eu tenho aqui a internet, onde está chegando nesse firewall. Nesse firewall ele manda para esse switch que distribui, certo? Aqui dentro eu tenho o mobile, eu tenho o database server, que é um servidor de banco de dados. Eu tenho um file server, que é servidor de arquivos. Eu tenho um web server, que é um servidor web. E eu tenho uma máquina cliente. Nós vamos fazer um laboratório parecido com esse aqui, tá bom? A única diferença é que a nossa máquina não vai estar rodando fora da rede. Ela vai estar na mesma rede. Mas se você quiser fazer com ele fora da rede, se você tiver uma outra conexão de internet e quiser fazer isso, eu aqui em casa eu tenho duas. Eu tenho uma de 300 MB e uma outra de 300 MB. Você pode usar esse aqui. É um adaptador wireless. Ele é feito justamente para pen test em rede Wi-Fi, tá? É potente. Ele pega a frequência 2.4 GHz apenas, tá? É, as redes, tá? Não é em questão de frequência. Vamos lá. Agora, o que eu preciso para ter esse laboratório? Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que vai ser o nosso laboratório, tá? Não vai ser muito igual a essa imagem, não. Ó. O nosso laboratório ficou assim. Eu tenho uma máquina atacante, tá? Eu tenho um alvo que é um servidor. Eu tenho um alvo que é uma máquina Windows 10. Eu tenho um alvo que é uma máquina Android. Tá? Obviamente. Ah, posso colocar outras coisas? Pode. Depois aí que você... Se você quiser configurar, eu te dou umas dicas. Você pode colocar aí um firewall de rede, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu até... Tá pintado aqui para ele ficar meio sólido. Ele vai ficar sólido porque ele vai representar o nosso firewall. Esse vermelho aqui, ele representa o firewall, tá bom? Então, assim, é... Vou colocar de ponta a ponta aqui porque ele representa o firewall. Isso aí. Vou fazer aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Firewall, ok? Essa parede aqui, essa parede vermelha, representa o nosso firewall de rede. Pode fazer isso? Pode. Se você entender de firewall, pfsense ou algum outro, se você entender de IDS e IPS, também é legal você colocar para poder monitorar essas coisas, tá? Colocar uns habics também para monitoramento de rede. Pode também. Você pode criar laboratório com todas essas ferramentas. Mas, a princípio, eu vou tirar esse firewall, tá bom? Porque nós não vamos fazer com ele. Nós vamos fazer assim apenas, sem proteção nenhuma, tá? De uma empresa mais pequena, vamos colocar assim. Porque, normalmente, empresas pequenas não têm firewall. Se você vai em uma contabilidade que tem 10 computadores, eles não têm firewall de rede. E, olhe lá, se tiver um antivírus pago, é muito. Tá? Bom, vamos à prática. Mas, o que nós precisamos para montar esses laboratórios? Nós precisamos das imagens, ou seja, das ISO. Ok? ISO são as imagens contendo arquivos de instalação de um sistema operacional. Perfeito? Vamos lá. Primeiro, eu vou pegar o meu Kali. Eu vim aqui no site do Kali, ó. Download Kali Linux. Vou fazer assim. Kali Linux Download. É mais adequado desse jeito. Eu venho no site do Kali Linux. Perfeito? Bom, aqui eu tenho algumas opções, tá? Eu tenho aqui para processadores ARM. Tem o Bare Metal, que é um single multiple boot, né? Que é um singular ou múltiplo boot no Kali. Eu tenho aqui virtual machine. O que que acontece? Eu posso simplesmente baixar isso aqui, da virtual machine. Perfeito. E simplesmente extrair ele e instalar. E importar a máquina. O que eu não recomendo, por quê? É legal aprender a fazer a instalação. Principalmente para quem está começando, tá? Eu vou clicar aqui na ISO, tá? E aqui eu vou baixar a ISO do Kali Linux, ó. Eu tenho 32 bits. Eu tenho 64. Tá? Eu tenho o Weekly Image. Aqui é uma versão mais light dele. Vamos colocar assim. Eu tenho o Kali 2021.4a. Vou dar um download. Eu já tenho essa imagem no meu computador. Eu vou cancelar. Mas vocês pressionem OK aí. E salvem a imagem, tá? Deixa eu ver aqui. Eu já... Remove. Ok. Bom, ele vai fazer o download, tá? Em questão aí de 3 minutos. Eu vou cancelar aqui. Certo? Deixa eu remover. Beleza. Qual que é a próxima ISO que nós precisamos? Ou a imagem que nós precisamos? Windows. Certo? Nós vamos emular em um laboratório que tem um Windows 10. Então, eu não recomendo... Veja bem, pessoal. Eu não recomendo nada que seja pirata ou de site que tem Windows craqueado ou coisa assim. Eu não recomendo por uma seguinte questão. Segurança. Eu recomendo vocês a virem no site da Microsoft. E lá no Google, no DuckDuckGo, tá? É... Fazer assim. Windows... Perdão. Windows 10 Download. Ok? Entrar diretamente no site da Microsoft. Tá? Se você está utilizando o Windows, ele não vai te dar a instalação de ISO, tá? Ó, ele não te dá a opção pra download de ISO. O que ele te dá é a opção de você baixar a ferramenta. Então, clica em baixar a ferramenta. Eu já tenho a minha lá, mas vou baixar de novo. Ó, vou baixar a ferramenta. E aí, depois disso eu vou mostrar pra vocês como cria a ISO do Windows 10, tá bom? Perfeito. Eu já baixei o Kali, que é a máquina atacante. E já baixei o Windows 10. Agora eu preciso do quê? Eu preciso de um servidor. Ou seja, pode ser um servidor web, servidor de arquivo, enfim. Eu vou baixar a versão do Ubuntu. Ubuntu Download. Ele vai me jogar no site da Canonical. Canonical é a dona da Ubuntu, tá pessoal? Vamos lá. Beleza. Aqui eu tenho vários. Eu tenho Enterprise, OpenStack, Kubernetes, Internet of Things, Supports and Services. Ou seja, cada um desse aqui é um tipo de imagem diferente pra cada propósito. Eu tenho a versão Developer, ok? E eu tenho a versão Community, ok? São, desculpa, as comunidades do Ubuntu. A versão Community é outra coisa, perdão. Então, vamos lá. Eu preciso de um servidor. Eu já tenho uma vítima, tá? Que é o meu Windows 10, uma máquina de usuário. Então, eu vou baixar o Ubuntu Server. Vem aqui em Download. Veja bem, agora tá na versão 20, se eu não estou enganado. 21.04. Eu não recomendo baixar a última versão porque, assim, às vezes pode dar problema na instalação. Podem acontecer algumas coisas. Então, eu recomendo vocês a virem aqui. Onde tá? Ubuntu Guy. Manual. Installation. Aí, eu tenho aqui, ó. Na versão 20.04. Eu não recomendo, ó. E aqui já tem a versão 21, que já tá livre também pra download. Também não recomendo. Eu venho Alternative Release. Release é... Versão alternativa. Eu venho aqui e faço o download do Ubuntu 18.4. Você clicou, ele vai começar o download aqui. Você salva esse download. Ok? Dá um OK. Beleza. Salvou. Aí, tá rodando. Eu vou cancelar porque eu também já tenho. Cancel. Cancel. Deixa eu remover. Deixa eu remover. Aí. Perfeito. Eu já tenho três máquinas. Faltam duas. Eu tenho a minha máquina atacante. Eu tenho a vítima, que é o meu Windows 10. Eu tenho a minha máquina servidor. Certo? E agora eu vou baixar... É. O Sboxes. O Sboxes, pessoal, é um site onde ele oferece uma variedade de máquinas virtuais já prontas. Você simplesmente importa o que você quer. Ó, eu vou em... Como eu estou usando VMware, eu vou nesta aba VMware. Se você estiver usando VirtualBox, você vai em VirtualBox Images. Ok? Vamos lá. Para a nossa aplicação mobile, para o nosso mobile, eu vou clicar aqui, Download VMware. No seu vai estar idêntico, só que para VirtualBox. Tá bom? Vamos lá. Eu vou... Ó, eu tenho aqui VirtualBox, 32 bits. Eu tenho VMware, também é 32 bits. Olha a versão. Lineage 14. Eu tenho Android 9, que é o Pi. Aqui eu tenho o R1, também é a versão. Eu tenho Oreo. Você baixa a versão que você quiser. Tem preferência para fazer Pentest. Eu nunca recomendo as últimas licenças, porque assim, eles são mais difíceis, né? Então assim, normalmente não tem muita vulnerabilidade para eles ainda. Tá? Então eu vou no R9, no R9 aqui, R2. Eu venho aqui. Você que está usando VirtualBox. Lembre-se, você faz Download para VirtualBox. Eu uso VMware. Eu estou fazendo Download para VMware. Eu vou baixar a versão para VMware. Ele vai mandar você para esse site aqui. Não se preocupe. Vai começar. Eu venho e dou um OK para salvar a máquina. Perfeito. Eu já tenho essa máquina também. Então assim, eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu cancelei aqui. Remove. Perfeito. Vamos lá. Agora nós precisamos fazer a instalação. Nós precisamos criar a mídia do Windows 10. Clique no programinha que você baixou ali no site da Microsoft. Clica nele aí. Ele vai te dar uma janelinha assim. Deixa eu fechar aqui. Fecha aqui também. Deixa ele ficar. Get a few things ready. Ok? So. Então. Enquanto ele está deixando pronto aqui. Vocês já podem ir na máquina lá de vocês. Tá? E extrair os arquivos que vocês baixaram. Por exemplo. A máquina virtual do Android. Foi a única coisa que nós baixamos como zipado. O arquivo zipado, pessoal. É aquele arquivo que ele vem com o WinRAR ou com o zip. Tá? Então. O Sboxes. Ele vem com o arquivo zipado. Certo? Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. VMware. Aqui. Android. VDMK. Ok. Venho aqui. Eu faço. Ops. Eu faço o download. Perfeito. Ele vai baixar o arquivo zip aqui. Ó. Ó. 7 zip. 7z. Que é arquivo zipado. Eu salvo ele. Quando ele terminar de fazer o download. Eu vou lá. Onde eu baixei. Copio. Você copia para qualquer diretório que você queira. Tá? É. Após copiar. Você vai lá e executa. E extrai o arquivo. Ah. Como que extrai? Clica com o botão direito. Lá você vai ter a opção de extract. Ou extrair. Perdão pessoal. Lá você vai ter a opção de extrair. Então você vai extrair na pastinha onde você deseja. Tá bom? Beleza. Vamos ver se está pronto lá. Aqui ó. Bom. Aqui são as notícias. Os termos de licença. Tal. Aceita. Porque. Não tem como não aceitar. Se não aceitar. Ele sai do instalador. Tá. Espera aí um pouquinho. Lembrando. Enquanto ele está fazendo isso. Você vai lá. E você extrai o Android. E já deixa ele pronto. Copia também a imagem do Kali Linux. E do Ubuntu Server. Para uma pasta que seja de fácil acesso para você. Tá? Então. Já vai arrumando as coisas aí. Para uma pasta que você queira. Normalmente eu coloco nos download. Nos documentos. Eu crio uma pasta lá com imagens. Né? Ou ISO. Jogo essas pastas lá dentro. E deixo lá. Tá? E depois quando eu vou instalar na máquina virtual. Eu simplesmente faço o uso delas. Beleza. Vamos. Já vamos instalando o. Eu vou fechar isso aqui. Eu vou fechar isso aqui. Que não tem mais necessidade. Isso aqui também não. Beleza. O que está acontecendo aqui? Bom. Vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha virtual. virtual. A minha VMWare. Para você que está no. Deixa eu ver se eu tenho o Oracle aqui. VirtualBox. Eu não tenho. Mas para você que está aí no VirtualBox. Tá pessoal. Ele vai falar para você assim. Um novo. Eu vou ter que baixar para mostrar. É rapidinho. VirtualBox. Download. Ok. Download. Download. É. Dois minutos baixa. Windows Rose. Aí ó. Três. Três segundos. Beleza. Vou executar. Vou fazer a instalação aqui agora. Para vocês verem que eu não estou enrolando. Não vou criar porque eu não gosto. Beleza. Next. Install. Então vamos lá. O Windows 10. Essa ferramenta. Ele te dá a opção de dar o. Upgrade no PC. Ou criar uma. Mídia de instalação. Você pode criar um. USB. Perdão pessoal. Hoje estou com muito sono. Não fui. Acordei muito cedo. Ó. Pode criar um USB. Tá. Ou um pendrive. É uma coisa que nós não queremos. Ou um DVD. Ou uma ISO. Que é uma imagem com arquivos do seu operacional. Vou mostrar para vocês depois disso ali. Ó. Vou dar o next. Aqui. Use the recommended options for this PC. Ou seja. Usar as recomendações. As opções recomendadas deste PC. Não. Eu não quero. Tá. Vocês também não precisam. Então vem aqui. Eu escolho a versão 32 ou 64. Tanto faz. O idioma. Vocês podem selecionar aqui. Para português do Brasil. Edição. Windows 10. Dê um next. Ok. E aí vocês escolhem a ISO. Vejam bem. ISO. File. O arquivo ISO. Do next. E ele vai me pedir. Onde eu quero salvar. O arquivo ISO. Vocês salvem. Onde vocês quiserem. Mas para fácil acesso. Cria uma pasta chamada ISO. Com arquivos de ISO. Arquivos de imagem. E aí você joga todos esses arquivos ISO dentro dessa pasta. Vai facilitar o acesso. Tá. Eu vou cancelar. Porque eu já tenho a minha. Então eu vou fechar aqui. É. Eu vou fechar. Depois de escolher o ISO salvar. Ele vai dar um next sozinho. E vai começar a fazer. Ok. Deixa eu até ver se é isso mesmo. Windows ISO. Beleza. Ó. Ele começou a fazer. Tá. Eu vou cancelar. Porque eu já tenho. Agora eu só deixei que ele vai cancelar. Beleza. Vocês deixem ele terminar. Tá pessoal. Fechei. Aqui ó. Eu vou iniciar a minha. Oracle VirtualBox. Ó. Veja bem. Ah. Extension Pack. Download. Para baixar o. O pack de extensão. Tá. É. São ferramentas a parte. Ferramentas a mais. Para trabalhar com USB. Driver de rede. Ah. Upgrade uma vez. I agree. Ok. Perfeito. Bom. Vamos lá. Delete. Delete. Bom. Perfeito. Deixa eu remover isso aqui também. Remove. Ó. Aqui no Oracle VirtualBox. Vocês vem em new. Tá. Deixa eu colocar os dois lado a lado. Agora aqui. Vai ser melhor. Isso aí. Eu espero que vocês possam ver. Tá. Aqui. Pessoal. Eu tenho. Mais. Gosto. De usar a VMware. Tá bom. Mas vocês podem usar. O que vocês quiserem aí. É. Pronto. Bom. Vamos lá. Na Oracle VirtualBox. Você vem aqui em new. Tá. Você dá um nome para a sua máquina. Eu vou colocar assim. Kali. Lab. Ó. Veja bem. Ó. Ele já tem a Machine Folder por padrão. Ele já tem. Ou seja. Ele vai ficar no seu usuário. Dentro de uma pasta chamada. VirtualBox. VMs. O tipo. O que é esse tipo. Qual sistema operacional. Você vai usar. Eu vou usar um Linux. Perfeito. A primeira opção que ele me dá. É o Oracle. Porque essa ferramenta. É da Oracle. Então. Normalmente. Ele vai recomendar o que é dele. Tá. Mas não. Não é o da Oracle que eu vou usar. Eu vou usar uma versão baseada em Debian. 64 bits. Então. Eu vou selecionar isso aqui. Dão Next. Beleza. Qual é o tamanho de memória que eu preciso. Pessoal. Tem um problema muito sério. Tá. A minha máquina tem 32 gigas de memória. Aqui ó. Tá. Eu vou colocar isso aqui. Como pelo menos. 7 gigabytes. Pra ele rodar tranquilo. Eu dou Next. Ok. Create a Virtual Hard Disk Now. Tá. Então nós vamos criar agora. Create. Aí eu falo assim. Beleza. A gente vai criar um disco agora. Mas eu tenho três opções. Eu tenho um VDI. Eu tenho um VHD. Um VDI. Um VHD. E um VMDK. Esse VMDK. Eu posso importar depois. Se eu quiser. Se eu cansar de usar o Oracle. Eu importo aqui pro minha VMware. O VDI. Ele é mais rápido. Do que um VHD. Tá. Ele é melhor. Vamos colocar assim. Tá. Então pro padrão. Então pro padrão eu deixo VDI. Next. Beleza. Quanto de espaço vai ter esse disco? Ele vai ser alocado dinamicamente. Lembrando que se eu coloco dinamicamente pessoal. Toda vez que eu uso ele um pouco. Vou colocando aqui. Ele vai aumentando. O uso do meu HD. Físico. Tá. Então eu vou colocar ele no tamanho fixo. E dou um próximo. Beleza. Qual o tamanho fixo desse HD? Eu vou colocar aqui. Eu vou tá. Aí. Tá bom. 96. Mas você. Dependendo. Se você tiver um Tera. 512. Não sei qual a sua máquina. E 4 Terabytes. Você coloca. Ele aceita até 2 Terabytes. Tá. E eu vou dar um. Create. Criar essa máquina ali. Vai demorar um pouco. Enquanto isso aqui. No VMware. Eu faço. Praticamente. Quase a mesma coisa. Só que em passos diferentes. Vamos lá. Create. New Virtual Machine. Eu vou dar um. Typical. Que é o recomendado. Aqui. Eu posso. Aqui ó. O Gestion. Ou seja. O sistema operacional. Hospit. Eu posso. Instalar depois. Isso aqui. Serve melhor. Para o. Para o Windows. Tá. Porque o Windows. Ele vai. Se você colocar. Agora. A imagem do Windows. Ele vai pedir. Para você. A licença. Original do Windows. E nós não temos. Né. Então. Para teste. Também não tem necessidade. Então. Como eu vou instalar o Kali. Eu vou vir aqui. Instalar. Image Disco. Ok. Disco. Image File. Ou seja. O meu ISO. Ó. Veja bem. Que eu já tenho. O Windows 10 Pro. Tá. Eu tenho a licença original dele. Tá pessoal. Aí. Eu venho aqui. Eu vou vir aqui. E vou selecionar. O meu sistema operacional. Mas veja bem. Ah. Eu não tenho imagem nenhuma. Nunca fiz isso antes. Na vida. Então. Beleza. Você vai em Browse. E aí. Eu tenho a minha pasta. Downloads. Eu venho aqui. Eu vou selecionar. A minha ISO. Aqui. A máquina. Que eu falei que eu tinha. Vou dar um Open. Perfeito. Ele fala que eu não pode detectar. O sistema operacional. Mas isso não tem necessidade. Não tem importância não. Tá. Dão próximo. Aí aqui. Qual é o tipo de sistema operacional? É um Linux. Também. E aí. É um Debian. Tá. Essa versão do Linux. Do. Do Kali Linux. Ele é baseado em Debian 10. Tá pessoal. Então. Eu venho aqui. Dão um Debian 10 64 bits. Que é a versão de 64 bits. E dou um Next. Perfeito. Aqui eu vou colocar. Kali Lab. Ok. Dou um Next. Qual o tamanho do disco aqui? Eu vou colocar 90. Aqui. Eu posso criar vários discos. O que pode facilitar. Para mover a máquina virtual. Para outro computador depois. Mas vai afetar o desempenho da máquina virtual. Então eu uso um Store Disk Single. Ou seja. Um disco singular. Um disco único. Do Next. Tá. Aí aqui eu tenho as configurações. Customize Hardware. Ou seja. Customizar a minha máquina. O meu hardware. Tá. Eu vou dar um clique ali. Memória. Beleza. Eu tenho 2 GB já pré-configurado. Eu vou vir aqui para 8 GB. Tá. Processadores. Eu tenho o número de processadores. Eu venho aqui. Eu vou colocar 2. Tá. Aí aqui. Eu tenho uma rede NAT. E aí eu tenho USB. E tal. Pode remover essa impressora aqui. Porque vai dar erro. E vai dar até o lazo da morte. Tá pessoal. Então eu remove essa impressora aí daqui. Perfeito. Eu tenho aqui a rede NAT. Como eu falei. Eu venho aqui. Seleciono a rede NAT. Que já está automaticamente ali. Fecho. Finish. Perfeito. Essa foi a configuração do. Da minha VM com o Kali Linux. Tá. Aqui estão as configurações. Agora eu vou voltar aqui para. A Oracle VirtualBox. Tá. Pessoal. Se eu quiser instalar ela. Eu venho aqui. E dou um Start. Ok. Mas primeiro vamos lá. Eu não adicionei imagem alguma. Na VirtualBox. Então beleza. Aqui eu tenho General. É geral. Na configuração gerais. Eu tenho Basic. Que é o básico da máquina. O tipo. Do sistema é versão. Eu tenho Advanced. Se você quiser o Clipboard. Você coloca assim ó. Bi-directional. Ou bi-direcional. E aqui a mesma coisa. Bi-direcional. Ou seja. Você vai ativar o Copy-Paste. O Ctrl-C e Ctrl-V da máquina real. Com a máquina virtual. E o drag and drop. Ou seja. Eu vou arrastar o arquivo da minha máquina real. Para a máquina virtual. Também vai funcionar. Aqui eu posso colocar uma descrição. E aqui eu tenho Disk Encryption. Ou seja. Para a segurança. Eu recomendo. Que vocês façam isso. Que vocês coloquem aí. Um Disk Encryption. E coloque uma senha forte. Aqui ó. Eu tenho esse tipo. A ES. O Plan64. E eu tenho. A de 256. E eu tenho a de 128. Então. Para vocês vai estar a mesma coisa. Então vem aqui. E coloca uma senha potente aí. Para ninguém poder. Entrar na sua máquina aí. Tá bom? Beleza. Deixa eu tirar aqui. Mas vocês coloquem uma senha. System. Aqui eu tenho as configurações do sistema. Eu tenho uma placa. Uma memória básica. 7 GB. Aí aqui eu tenho. Qual é a ordem de boot. Tá. Eu posso vir aqui e mover. Eu tenho o chipset. Qual é o chipset que eu tenho? Um PIX3 e um ICH9. Vou deixar padrão. Aqui USB Tablet. Aí aqui eu tenho o processador. Que eu posso colocar um processador. Dois processadores. Eu vou deixar com um apenas. E aqui eu tenho a aceleração. Para Virtualization Interface. Ou seja. Interface da para virtualização. Eu vou deixar como default aqui. Cada um desses aqui é. Por exemplo. É para Hyper-V. Para Legacy. Eu vou deixar como default. Agora o display. Não tem nada para mexer na verdade. A não ser que você queira fazer essa máquina aqui. Remota. Para ser acessado em qualquer lugar do mundo. Com o gráfico. Tá. O que não acontece com o Linux. Porque não tem. A não ser que você instale uma ferramenta lá. Perfeito. Bom. Você também pode gravar o display. Enquanto você está usando. Né. Aqui eu tenho Storage. Veja bem. Aqui a parte é importante. Por quê? Se vocês perceberem. Eu tenho um Controller IDE. E está vazio. E aqui eu tenho o Controller SATA. Tá. Que é o nosso HD. Nesse Empty. Eu vou colocar a ISO. A imagem. Eu venho aqui. Ó. Create a Virtual Optical Disk. Ou seja. Criar um disco virtual óptico. Não precisa. Porque nós já temos. Aqui eu tenho algumas imagens. ISO. 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 Mas eu escolher a imagem que eu quero. Então. Eu venho em D. Downloads. E eu vou selecionar a minha. Kali Linux. Tá. E agora eu vou para o áudio. Beleza. O áudio não tem necessidade. Agora Network. Veja bem. A minha primeira opção de Network aqui. É qual? É o NAT. Ok? Network Address Translation. Então. Ele já está pré-configurado. Tá. Eu tenho aqui o adaptador. Eu tenho alguns adaptadores de rede aqui. E se eu ligar o meu USB ele vai dar mais. Tá. Normalmente. Eu nunca. Eu coloco. Ó. Eu tenho o Port Forwarding. Para vocês terem ideia aqui. Ó pessoal. Eu posso adicionar uma porta. Para fazer um forwarding. Ou seja. Acessar remoto. Dentro do meu host. Ó. Aqui eu tenho o adapter tool. Eu posso colocar mais um. Pode. Você pode colocar quantos você quiser. Eu tenho o NAT. Que é o Network Address Translation. Eu tenho o Bridged. Ou seja. Você vai ter a mesma numeração de IP da máquina real. Eu tenho o Internal Network. Que é uma rede interna. Só dele. Vai estar totalmente protegido. Eu tenho Host Only Adapter. Ou seja. Só a máquina real. Vai ter acesso a essa máquina virtual. Aí eu tenho o Drive Genético. Eu tenho o NAT Network. Cloud Network. Tá. Que está em modo experimental. E NOT Attached. Ou seja. Que não tem conexão nenhuma. At all. Ou seja. Não tem nada de conexão. Eu vou desselecionar aqui. Mas você pode colocar aí. Para ter conexão dos dois. Tá. Bridged e NAT. Ou seja. Eu deixo o primeiro como NAT. E o segundo como Bridged. Ok. Aí. Porta Serial. Isso aqui tudo é padrão. Você pode fazer. Porta USB. Você pode adicionar as portas USB. Quantas você quiser. Tá. Aí eu tenho Shared Folder. Ou seja. Pastas compartilhadas. Eu posso vir aqui. E compartilhar uma pasta. Eu venho aqui e seleciono aqui. A pasta que eu quero compartilhar. E pronto. Essa máquina virtual vai ter acesso a ela. Aí eu venho aqui. User Interface. Isso aqui não é muito. Eu recomendo vocês deixar isso aqui. É selecionar. Show at top of screen. Ou seja. Mostrar no topo da tela. Tá bom. Após isso. Um OK. Agora. Para instalar. Você pode pressionar o Start. Eu não vou fazer isso porque. Não é. A máquina. Não é. O programa que eu uso. Não é que eu não gosto. Eu tenho preferência pela VMware. Tá bom. Não é que eu não gosto. Veja bem. Eu tenho preferência. Eu acho que. Eu me adaptei a mais a VMware. Tá. Então vamos lá. Eu vou deixar. Eu vou remover isso aqui. Tá. Os passos para a instalação do Ubuntu. Da criação da máquina virtual para o Ubuntu na Oracle. São os mesmos passos. Só que ao invés de você selecionar Debian. Você seleciona o Ubuntu. Mas nós vamos. Eu vou mostrar também. Beleza. Vou deletar isso aqui. Perfeito. Então ele vai deletar ali. Tá. Aqui agora. Eu tenho a minha máquina aqui. Eu vou editar as configurações. Na VMware. Se quem tem VMware aí. Quiser acompanhar. Já arrumei tudo aqui. Tá bonitinho. As opções já estão aqui também. Tá. Baseado em Debian. Tal. Beleza. Eu vou dar um OK. E eu vou dar um. Power on this virtual machine. Eu vou. Dar um. Aqui. Deixa eu. Fechar isso aqui. Perfeito. A primeira tela que aparece. Quando nós vamos instalar o Kali. É esta tela aqui. Tá. Ele tem a opção de live. Ele tem a opção de safe. Fail safe. Ou seja. Seguro contra falhas. Ele tem o forensic mode. O modo forense. Ele tem o live USB persistence. Ou seja. Eu posso instalar no pendrive. Ele vai ficar persistente ali. Eu tenho o live USB encrypted. E eu tenho o Start Installer. Aí eu tenho o Start Installer. With Speech Synthesis. E o Advanced Install Options. Tá. Eu vou iniciar o Start Installer. Tá. Vamos fazer de modo básico. Para que todos entendam o processo. E não haja dificuldade alguma. Vamos lá. Ele está inst... Começou aí. Deixa eu só tirar daqui. Perfeito. Deixa eu ver o meu WhatsApp aqui. Tá parado. Beleza. Bom. Vamos lá pessoal. Aqui. O idioma que eu quero. Ah. Eu não falo inglês. Beleza. Eu quero português. Então você vai lá e procura. Português. Até você encontrar o idioma. Olha aqui embaixo. Ele está ali. Português. Tá. Eu vou colocar como English. Aqui. Perfeito. Qual é a área que você está? Eu estou no Brasil. Mas eu vou colocar Estados Unidos. Porque o meu idioma é americano. É inglês. Desculpa. Next. O tipo do teclado. Qual é? Eu vou selecionar como American English. Mas você pode selecionar como português do Brasil. Se eu não estou enganado aqui. Não. Só português. Tá. Então. Eu vou selecionar aqui. American English. Perfeito. Ele vai detectar o hardware que eu tenho na minha máquina. Ele vai download. Ele vai carregar todos os componentes adicionais. Só um minuto. Beleza. Vai carregar os componentes adicionais. Vamos esperar aí. Tá detectando os drivers de rede. Tá checando os links. Tentando IPv6. A versão 6 do IP. DHCP. Beleza. Aqui. Hostname. O que é o hostname? Qual é o nome dessa máquina? Eu vou colocar assim. Kali. Lab. Perfeito. Enter. Qual é o nome de domínio? Ah. Eu não tenho. Então. Só dá um continue. Ok. Agora ele tá falando assim. Qual é o nome do usuário? O nome completo. Eu só vou colocar o Obelix. Foi. Ó. Qual é o nome de usuário da conta? Eu vou deixar como Obelix. Pessoal. É. Eu recomendo. Que use uma senha forte. Tá. Aí. Não é tão forte. Mas é. Porque ela tem letras maiúsculas, minúsculas, caracteres e números. Perfeito. Perfeito. Eu dou um enter. Qual é o time zone? O horário. Eu vou colocar eastern. Perfeito. Vai detectar o disco. Tá carregando os componentes. E vai fazer a instalação. Tá. Eu não vou desligar. Porque. É. Eu não vou pausar esse vídeo. Em momento algum. Pela seguinte questão. Muita gente. Às vezes acontece um erro. Coisa assim. E não sabe o que fazer. Eu vou mostrar até chegar no final. Então. Tá bom? Perfeito. Aqui ó. A partição do disco. Como é que eu quero instalar? O que que eu quero fazer? Eu quero usar o disco inteiro? Eu quero usar o disco e colocar uma LVM. Que é. É criptografia. Aqui é a mesma coisa. Eu quero usar o disco inteiro e colocar uma criptografia. Ou eu vou fazer de modo manual? Bom pessoal. Eu vou deixar. Esse aqui. A primeira opção. Tá. Eu venho aqui. E dou um outro. Enter. Foi. Veja bem ó. É. Partições do disco. Partição selecionada. Aqui ele me fala assim ó. É. Todos os arquivos em uma partição. Recomendado para usuários novos. Tá. Eu tenho. Separate. Home partition. Ou seja. Separar a partição. É. Home. E eu tenho o mais avançado ainda que é. Separate. Home. Var. E tempo. Nós vamos utilizar esta aqui primeiro. All files. In one partition. Ou seja. Todos os arquivos em uma partição. Enter. Beleza. Aqui ele fala assim ó. Tá aqui a sua configuração. Finish. Então vamos finalizar aqui. Vamos escrever no disco. Enter. Ele vai perguntar. Tem certeza que você quer fazer isso? Sim. Eu tenho. E foi. Agora é só esperar ele terminar de criar a instalação. É só terminar a instalação. Vamos voltar lá para o nosso Oracle VirtualBox. Vamos lá. Agora nós precisamos instalar o Ubuntu Server. Então vem em novo. Aí eu vou fazer assim ó. Ubuntu Server. Percebam que ele já reconheceu que é um Linux e um Ubuntu. 64 bits. Que é padrão 64 bits. Next. Eu venho aqui. Eu vou colocar para esse Ubuntu Server. 1 GB de memória. Ele não precisa mais porque ele não tem uma versão gráfica. Porque ele é só terminal. Terminal o que é pessoal? Aquela tela preta. Você só digita código na linha de comando. Dou o Next. Vou criar um novo disco. Vou criar um VDI. Fixo. Dou o Next. Qual é o tamanho desse disco? Eu vou colocar ali 40 GB só para a gente fazer algumas coisas. Instalar alguns programas. Create. Perfeito. Ele criou. Ele está criando. Nossa. Estou com muito sono hoje pessoal. Vou dormir feito um bebê essa noite. Ele criou a máquina virtual. Agora. Só um minuto. Agora vamos lá. Settings ou configurações. Beleza. Ele carregou. Ele carregou. Mesma coisa. Mesmas coisas tem aqui. Sistema e tal. Pessoal só lembra que se você encriptar o disco. Se você criptografar o disco. Salve essa senha porque você vai perder o acesso. Essa senha aqui. Você precisa colocar ela antes de iniciar o sistema. Então salve ela bem e salva. Eu vou aqui em Storage. Vou em Amped. Aqui eu seleciono escolher um disco, um arquivo de disco ou uma imagem. Vem aqui. Beleza. Eu vim aqui no meu Ubuntu 18.4. E você vai na sua pasta onde você fez o download e onde você salvou. Open. Perfeito. Dou um OK. Para mim fazer a instalação é muito fácil. Eu vim aqui e dou um Start. E pronto. Acabou. E ele vai instalar tudo. E eu vou mostrar para vocês logo após terminar o Kali Linux. Ele está copiando aqui os dados. Deixa eu apagar isso aqui porque senão vai ocupar muito espaço. E um Tera só de SSD. Perdão. E um Tera só de SSD é muito pouco. Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Deixar ele instalar a máquina ali. Estou incomodado. Está calor hoje. Vai demorar um pouco, tá pessoal? Mas eu não vou desligar porque outro dia eu fiz um e aí eu pensei direito. Eu falei não, eu vou fazer até o final porque normalmente são pessoas que estão começando agora na área e que não entendem, eu tenho alguma dúvida, acontece algo. Então vamos deixar até o final. Tá bom? Bom, enquanto isso está criando aqui, eu vou já criar o processo da máquina do Windows aqui. Então eu dou um New. Certo? Windows 10 Lab. Veja bem que já criou aqui e também já reconheceu que é um Windows 10. Next, eu vou colocar a máquina de memória que eu quiser. 5 GB está bom. Next. Criar um novo disco virtual. VDI. Next. Fixo. Next. Veja bem que aqui ele já começou no 50, porque o Windows é mais pesado. Então eu vou colocar aqui, 118. Create. Ok. Para fazer a instalação da máquina do Windows, na VMware o processo é um pouco diferente diferente do que aqui na Oracle VirtualBox, tá? Pode ver que ele está demorando mais já. Vamos lá, está copiando também. Deixa eu só pegar uma água lá, pessoal. Só um minuto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Desculpa sair assim, tá? Fui lá pegar uma água porque não tá não, tô aguentando não. Bom, tá copiando lá. Queria de criar nossa máquina aqui na Oracle, tá? Venho em configurações ou settings, as mesmas coisas. Vê aqui no share, bidirectional, bidirectional. Ou seja, bidirecional, bidirecional. Description, pode colocar a descrição que você quiser. E se você quiser encriptar a máquina, sem problema nenhum. Sistema que já tá configurado. Se você tiver um processador potente, você pode fazer a alteração, tá? O display, se você quiser deixar remoto também. Mas nós vamos nas coisas mais importantes, que é o storage. Eu tenho aqui a minha máquina, tá? Então, o meu HD, que é 120 GB. Eu tenho empty o arquivo. Ah, como eu faço? Lembra aquele programa da Microsoft que tava lá criando a sua imagem ISO? Então, é ela que nós vamos usar. Eu falei que eu já tinha. Então, eu venho aqui, seleciono e venho aqui. Windows, Windows, Windows. Tá em algum lugar aqui, ó. Windows 10 Pro. Ok? Ok. Perfeito. Eu venho em áudio, network. Se eu quiser dois adaptadores, você sabe como faz. Eu posso colocar. Porque não tem necessidade. USB, tá beleza. Posso criar também várias entradas USB. Posso compartilhar a pasta. E posso colocar isso aqui pra ajudar. Por quê? Porque normalmente quando você dá um full screen, ou a tela cheia, ele desaparece aqui tudo. Toda vez que você arrasta o mouse lá em cima, ele aparece. Então, deixa assim. Tá? Vou dar um ok. Perfeito. Ele criou. Agora, como eu faço pra fazer a instalação? Mesma coisa. Você inicia a máquina. Ele vai começar do CD. Quando ele começar a dar a pontuaçãozinha lá, aqueles pontinhos. Você... Antes... Quando você inicia a máquina, você já pressiona dentro da telinha preta que tá iniciando. Ele vai começar a dar os pontinhos. Você já pressiona qualquer tecla ali pra ele começar a instalação. Vou mostrar pra vocês mais ou menos daqui a pouco. Tá? Deixa eu apagar isso aqui também, porque eu não vou usar. Perfeito. Ah! Nós esquecemos de uma coisa. Meta Exploitable. Meta Exploitable. Meta Exploitable. Download. Aqui eu venho em SourceForge e faço o download dela mesmo. É a versão 2. Tá vendo? Quando você fizer isso... É... Você lê antes aqui de fechar essa tela. Pessoal, eu peço pra vocês darem uma atenção. Porque, ó... Aqui tem a... A senha padrão. Tá? Que é... MSF Admin. MSF Admin. Ó... Começou aqui o download automático. Não precisa nem salvar. Ele já começou sozinho. Deixa eu cancelar. A mesma coisa acontece aqui. A gente baixou o Android lá e teve que fazer a extração dele. A mesma coisa acontece para a Meta Exploitable. Deixa ele terminar. Copia lá pra sua pasta chamada ISO ou imagens. E aí extrai lá dentro. Tá bom? Ou se não, vai lá na Oracle no... Aqui na Oracle, por padrão, ó... Se vocês perceberem... Ó... Ele tem esse lugar aqui. Ele salva lá no seu usuário VirtualBox e VMs. Você vai... Salva esse arquivo, né? Que é o Meta Exploitable. E aí você faz o que? Você... Ah... Eu vou ter que fazer aqui. Pega. Eu vou ter que fazer pra mostrar pra vocês. Porque ela tá importando. Tá? Aqui, ó... Ela vai salvar. Então... O que que vai acontecer? Eu vou no novo. Ó... Vem aqui. Novo. Ok? Meta Exploitable. Tá? Linux. Ele é baseado em... Alguma coisa. Não lembro qual é agora. Mas eu acho que é Ubuntu. Se eu não estou enganado. Tá bom. Eu vou colocar aqui o 2.4 64 bits. Next. Vou colocar aí... Um giga e pouco de memória. Tá bom? Aí. Next. Ó... Create a virtual disk now. Não. Eu não vou criar um disco virtual agora. Eu vou fazer o quê? Deixa eu abrir essa pasta aqui. Eu vou lá onde eu fiz o download da Meta Exploitable. Eu vou extrair essa máquina virtual. Tá? Veja bem. Eu estou extraindo já, tá pessoal? Aqui, ó. Eu estou extraindo ela. Tá? Após extrair, eu vou jogar ela lá na minha pasta com as máquinas virtuais da Oracle. Que eu já vou mostrar pra vocês. Eu não vou ficar mostrando as minhas pastas aqui. Porque tem muita coisa pessoal e profissional. Tá, ó. Vou vir aqui. Ctrl C. Ó. Vejam bem. Eu venho aqui. Users. Publix. Ahn. VirtualBoxes. E aí, ó. Se vocês perceberem. Quer ver? Deixa eu ver. Se vai. Ó. Ele criou aqui. Eu vou jogar aqui. Tá? Joguei aqui. Beleza. Ah, mas por que que você jogou aí? Porque é mais fácil. Ela já está criada. Eu venho aqui. Usar. Eu venho aqui. Adiciono uma máquina. Vamos ver se ele vai adicionar aqui. Ó. Já está aqui. Dou um OK. Ele criou. Choose. Ou escolher. E aí, eu crio essa máquina virtual. Ó. A configuração dela é isso aqui. Tá? Vem settings ou configurações. E confirme as configurações dela. Ó. 1024 de memória. Aí, display. O storage dela é pouca coisa. 8 GB. Tá? Ó. O tamanho atual é um 7.9. Não vai mais do que isso. Porque você nunca instala nada nela. Você só executa comandos, né? O network dela é isso aqui mesmo. Então, dou um OK. E aí, eu posso iniciar que essa máquina já está pronta. Lembrando que prestem atenção, pessoal. Prestem bastante atenção. Se você precisar fazer login para modificar qualquer coisa dentro dela. O usuário é msfadmin e a senha msfadmin. Tá bom? Aqui ó. Never expose this VM to an untrusted network. Ou seja, nunca deixe a exposição em uma rede não confiável. Usar NAT ou host only. Tá? O modo NAT ou host only. Tá bom? Então, prestem atenção. De novo. Senha msfadmin. Usuário msfadmin e senha msfadmin. Tá? E vai estar em inglês. Então, é login msfadmin e password msfadmin. Nunca coloque a exposição em uma rede não confiável esta máquina virtual. Usar apenas NAT e host only. O modo de operação da rede. Perfeito? Deixa eu minimizar isso aqui. Então, beleza. Aqui já está funcional, tá? Eu vou deletar porque eu não uso, como eu falei. Remove. Perfeito. Vamos ver aqui. E o Kali já está terminando. A instalação demora mesmo, tá pessoal? É assim mesmo. Usar um espelho de rede? Não. Não quero usar. Então, continue. Já está acabando a instalação do Kali. Tá? Configurar. Tal. Deixa eu terminar. Instalem o grub. O grub é o boot, pessoal. São arquivos de boot. Deixa ele instalar e depois ele vai pedir onde você quer instalar. Olha, ele está falando assim ó. Instalar o grub boot loader on your primary drive. Ou seja, instalar o grub boot, o carregador do boot no seu disco primário. Sim. Continuar. Aí aqui eu entro com o nome. Está aqui ó. O meu disco primário é dev sda. Vai estar a mesma coisa para vocês. Então, dou um continue. Ou continuar. Ele vai instalar e vai pedir para reiniciar a máquina. aqui né. Ó, está finalizando a instalação. É, está demorando um pouquinho. É, está demorando um pouquinho. Para finalizar a instalação. Mas, deve estar acabando. Tá. Então assim, pessoal. Para você fazer as instalações na Oracle VirtualBox. Tá. São quase as mesmas. Você vem e cria a sua máquina virtual. E aí você, após a configuração, você vai lá e adiciona a imagem ou a ISO que você quer. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Depois eu vou remover essa máquina. Porque a minha está aqui em cima. Então... É, tá demorando um pouquinho. Bom, enquanto termina ali, pessoal, nós vamos lá no Home lá e vamos criar a máquina virtual para o Ubuntu Server. Next. Eu presumo que vocês estejam usando a Oracle VirtualBox, então eu vou fazer aqui só para a gente chegar lá na instalação, tá bom? Next. Ubuntu, ok. FullName. Ubuntu Server Lab. Ok. Obelix. A minha senha. Mesma coisa, pessoal. Senha forte. Tá? Por quê? Para ter costume em boa prática de segurança. O nome da minha VM. Ubuntu Server Lab. Ó, aqui ele cria em outro espaço, tá vendo? Eu posso vir aqui e modificar isso aqui. Para outra coisa. Eu vou deixar por padrão ali mesmo. Então, next. Qual o tamanho para o meu espaço de HD? Vou colocar 40 GB. Porque são poucas coisas, poucos programas que nós vamos armazenar. Store. Store é o mesmo. É um disco simples ou singular. Vou alterar as configurações do meu Ubuntu Server. Ele tem 4 GB. Não precisa disso. Vou colocar 1024. Um processador só. Porque ele dá conta. Vou remover essa impressora para não dar problema. Tá? A rede é uma NAT também. Na mesma do Kali. Learn Close. Finish. E aí ele vai aparecer a virtual ali para mim. Ó. Pronto. O Kali terminou a instalação. Vou dar um Continue. Ele vai continuar ali e vai deixar ele ali. O Ubuntu está iniciando aqui, tá pessoal? Veja bem. Essa tela que aparece para mim vai ser a mesma tela que aparece para vocês na instalação do Ubuntu. Ele vai começar carregando, ele vai download ali, vai ver tudo o que precisa. E ele vai começar a mostrar a instalação para mim daqui a pouco. A gente vê aqui o meu Kali, tá indo ali, beleza. Deixa ele começar a instalação dele. Ele tá vendo os requisitos, tal. O Kali tá finalizando, ele tá removendo aqui os pacotes que ele usou. E começando a instalação do outro. Conectando. Waiting for Cloud. Ok, bom. Começamos aqui. Veja bem. Ele não tem o gráfico bonitinho, por quê? Porque ele é um sistema servidor. Ele só funciona com o terminal. Tá? Ele não funciona com o gráfico, com a GUI, né? Com a interface gráfica. Eu tenho que mexer ele, usar ele só com o teclado. O mouse não funciona aqui. Então, beleza. Vamos lá. Eu tenho alguns idiomas aqui. Eu não tenho português. Normalmente, são em inglês, tá, pessoal? Então, vou dar um Enter para o inglês. Ó. Aí, aqui, ele tá perguntando se eu quero fazer um update. Eu vou continuar sem dar update, hein? Tá? Já está selecionado ali. Ah. Passou, mas era só dar um Enter também, tá? Aqui, ele tá me falando sobre o driver de rede. Ele tá me falando sobre a rede. Se é isso mesmo. Se eu tenho algo para mudar. Não. Eu não tenho. Então, eu vou dar um Done. Aqui, ele tá perguntando se eu tenho um servidor proxy. Não tenho. Eu vou dar um Done. Ele tá perguntando qual é o espelho. Pessoal, não mudem isso aqui. Por questão de atualização e segurança. Então, Done. Aqui, ele tá me perguntando assim, ó. Um... Uma... Uma configuração guiada de disco. Ou seja, o guia de configuração de disco. Eu vou usar o disco inteiro. Mas eu tenho opções de criar aqui uma LVM. E eu tenho uma condição de encriptar. Ou seja, de entrar com uma senha nesta minha... E criptografar esta minha virtual machine. Mas eu não quero. Eu só vou no... Usar o disco inteiro. Tá? Então, deixa eu tirar. Perfeito. Enter. Eu vou dar um Done. Ok. Aqui é o sumário, né? A configuração que a gente escolheu. Vou dar um Done. Ele vai perguntar. Está seguro? Tem certeza que quer continuar? Sim. Eu tenho. Dou um Enter. E agora, deixa eu ele instalar. Ele vai me pedir o meu nome. Tá? Obelix. Beleza. O nome do servidor. Ele não aceita letras maiúsculas. Ele não aceita. Então, ó. Mesmo assim. Então, é... Ubuntu Server Lab. Perfeito. Qual é o username? O mesmo que a gente colocou antes lá. Você coloca o seu aqui. Eu coloco o meu aqui. Senha. Mais uma vez, pessoal. Senha tem que ser forte. Não pode ser senha fraca. Ó. Fiz erro. Ok. Done. Agora, deixa ele instalar. Ele vai perguntar se eu quero instalar o Open SSH, que é um servidor de SSH. Ah, não. Eu não quero. Não, não. Done. Aqui eu tenho outros servidores. Outros programas que podem rodar. Também não quero. Done. E agora, ele vai ficar instalando aí. Enquanto ele está instalando, vamos lá para a Kali. Lá para a Kali, ó. Bom, o nosso Kali já iniciou. Deixa eu ver se eu lembro a senha. Obelix. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí, ó. Ele vai iniciar aqui a máquina. Tá. Pessoal, quando vocês instalarem uma máquina virtual, ou seja, no computador real, sempre após a instalação, fazer o update. Ok? Normalmente, eu vou ser usado sudo apt update. Ó, vou aumentar aqui um pouquinho. Ó. sudo apt update. Se eu der um enter aqui, ele vai pedir a senha. Tá. Qual é a senha? A nossa senha. Porque nós estamos no grupo de sudoers. Ou seja, grupo de administração. São o grupo administrador do sistema. Eu vou cancelar. Então, cancelei. Por quê? Porque eu não quero essa máquina virtual. Eu já tenho a minha própria. Como eu falei, eu já tenho a minha. Eu não quero essa. Eu já tenho uma. Que eu só removi. Só tirei daqui para eu não fazer o vídeo. Então, eu vou dar um shutdown e ele vai desligar. Mas vocês não removam a máquina, pelo amor de Cristo. Beleza. Está instalando e tal. Vamos ver aqui. Tá. Eu vou lá no meu disco e vou remover ela também. Virtual Machines. Ué, onde está instalado isso? Ah, está no D, o Windows Work, Windows 10. Olha só. Eu criei o Windows 10 Lab. Dentro dela eu coloquei o Kali. Eu estou com muito sono mesmo. Nunca. Não faça as doideiras aí, não. O Windows 10 Lab, o que eu tenho aqui? Eu tenho... Nossa, eu tenho tudo aqui dentro. Ok. Então, eu vou fazer assim. Eu vou deletar um... Deixa eu ver quanto tem de espaço nesse Kali. Properties. 12 GB. Eu vou deletar isso aqui. Tá. Beleza. Deletou. Vamos ver aqui. Ó, já não está mais. Eu vou remover da biblioteca. Deve estar terminando já a configuração ali. Deixa eu abrir o meu... Kali. Aí depois eu faço isso. Tá, beleza. Nós temos já aí o nosso Kali instalado. Tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou criar aqui a máquina virtual do Windows. Create a virtual machine. Typical. I'll install later. Por que que eu faço isso? Porque senão ele vai pedir a licença original do Windows. Windows 10. Ok. Windows 10. Ok. Windows 10. Lab. Abri o Next. 60. Vou colocar 90. Store. As a single. Configurações. Para 8 GB. Dois processadores. Eu vou remover essa impressora que eu não tenho nenhum driver de impressora aqui. Essa rede. Beleza. Agora eu vou dar um... Está em modo NAT. Para um close. Ok. E um finish. Perfeito. Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou iniciar a instalação. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Se aparecer uma mensagem assim, você fala não. Olha, vai rodar sem a máquina... Sem... Sem o CD. Agora, como é que eu faço? Removable. Device. Eu venho aqui. Tá? Deixa eu pegar... Não. Deixa eu pegar isso aqui. Settings. Aí agora eu adiciono aqui a imagem do Windows. Tá? Então eu venho aqui em CD. Eu vou usar uma ISO. Eu tenho várias aqui. Vou usar a minha selecionada. Beleza. Ok. Eu vou dar um... Restart. Deixa eu ver se vai aqui. Restart Guest. Restart. Vamos ver se agora ele vai. Não foi. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu dar um... Deixa eu desligar isso aqui. Eu sempre esqueço dessa parte, pessoal. Desculpa. Mas eu acho que tem que desligar ela e religar. Deixa eu ver aqui. Connected. Connected. Eu vou desligar ela. E eu configuro ela agora. Shootout. Perfeito. Agora eu venho aqui. Deixa eu configurar ela aqui. Vou ativar que vai facilitar o trabalho. Connected. Connected. Ok. Vamos lá. Beleza. Por que que faz isso? Porque senão depois ela fala que não tem imagem pra fazer a instalação. Aqui, ó. Já dá um Enter. Vai começar a instalação. Tá? E aí você deixa aí. Agora vamos ver o Ubuntu lá. Ó. O Ubuntu já terminou a instalação. Ele está fazendo um update. Tá? De segurança. Você pode cancelar e reiniciar. Eu vou deixar aí rodando, já que não tem muita coisa mais pra fazer. Tá? Beleza. Aqui eu tenho o Windows, que ele vai começar a instalação. Pra mim está em inglês, mas pra vocês vai estar em português, tá pessoal? Então, Next. Install Now. Ou seja, instalar agora. Provavelmente vai estar escrito isso. Vamos fazer a instalação. Deixa eu ver aqui. Tá fazendo download. E aqui também tá iniciando. Beleza. Ó. Ele vai pedir. Aqui ele vai pedir a licença. Mas não precisa. Lá no começo, por necessidade. Senão ele não deixa você criar a máquina. Ele ia pedir a licença original. Então, por isso que você coloca o sistema operacional depois. Vou dar um Skip. Tá? Ou pular. Ele vai fazer ali. Ó. Eu aceito os termos. Dou um Next. Eu tenho aqui duas opções. Upgrade. Ou seja, dar um upgrade no sistema. Né? Reconfigurar tudo. E eu tenho Custom. Eu vou selecionar Custom. Para fazer Install Windows Only. Ou seja, apenas instalar o Windows. Next. Ó. Aqui eu tenho o disco. Muita gente vem aqui em New ou Novo. Né? E cria. Eu já vou direto no Next. Tá? E aí ele vai criar a máquina virtual. Ele vai fazer a instalação na máquina virtual. Vamos ver aqui. Tá fazendo download. Perfeito. Então, ele tá instalando. Para agilizar o processo, o que eu esqueci de fazer lá no Oracle, foi fazer a instalação da VMware, da VirtualBox, tá? Do Android Studio. Eu vou dar um novo. Vem aqui. Android Lab. Ok. Android Lab é um tipo de Linux. Né? Eu vou colocar um Linux qualquer. Porque não sei qual. Então tá aqui 4GB 5. Pra ficar legal. Eu vou usar um existente, como eu fiz com a Meta Exploitable. Só que, dessa vez, eu vou lá na minha outra área. Que tá lá o meu. De downloads. Downloads. Eu tenho Android 64. Aqui. Lineage. Aí eu tô com a última versão. Tá. Perfeito. Ele instalou. Quantidade, tamanho. O disco virtual. Tamanho que foi criado. Ok. Create. 4GB. Pronto. Terminou? Terminou. É só você dar o Start. Que ele vai já funcionar também no seu laboratório aí. O Android. Por que que eu tô fazendo assim, pessoal? É... Configurando aqui, ali, tudo junto. Porque assim, se eu for configurar um de cada vez. O vídeo vai ter umas 3 horas, tá? Já tem 1 hora e 18 fazendo desse jeito. Tá. Então, e ainda falta eu importar o Android na minha VMware. Pra mostrar pra vocês. Então, assim. É demorada a configuração do laboratório. É demorada, tá, pessoal? É... Tem como colocar mais coisa? Tem. Você pode criar um servidor Windows. Depois disso. Você pode criar várias coisas. Você pode criar um Active Directory. Que é o... Diretório Ativo. É... Você pode criar várias coisas no seu laboratório de Pentest. Só que ele fica grande e fica pesado. Tá? E tem que ter HD pra isso. Processador. Memória. Tá bom? Deixa eu deletar isso aqui. Tá? Porque eu não vou usar aqui. Mas vocês. Se vocês importarem aqui. Apenas dê o Play. O Android, pessoal. É aquele arquivo zip que vocês baixaram e extraíram na pasta da imagens lá ou da ISO que eu falei pra vocês criarem nos documentos. Ou onde vocês quiserem. Tá? Deixa eu excluir isso aqui. Bom. Perfeito. Aqui nós já acabamos com o uso do Oracle VM VirtualBox, tá? Vamos ver agora como é que tá a instalação. Ó. Terminou. Agora ele tá falando assim, ó. Reiniciar agora. Vou dar um Enter. Reiniciar a máquina. Quando ele voltar, ele já vai voltar pronto pra uso. Tá? Aqui ele tá copiando, instalando, beleza? Mesma coisa aqui, pessoal. Após fazer a instalação e ele iniciar, você faz o quê? Update. Atualiza. Por questão de segurança. Tá? Então, você tem que atualizar o sistema. Não importa se é um servidor Linux ou se é um Ubuntu de usuário desktop. Um dev no desktop é um Kali. Você simplesmente dá um update nele. Perfeito? Vamos ver o que tem aqui. Bom. Ele iniciou, então, é Obelix. Fiz errado ainda. Obelix é a minha senha. Perfeito. Ele, eu estou dentro do meu sistema. O que é que eu tenho que fazer? Sudo update update. Dá um Enter e a senha. Qual a senha? A senha que você configurou na instalação. Olha, ele vai fazer a atualização. Normalmente ele atualiza e fala assim, ó. Ele mostra os pacotes que podem ser atualizados e tudo mais. Então, pode ser assim, sudo apt-upgrade. Ele vai dar um upgrade nos pacotes, tá vendo? Eu não vou fazer porque eu já tenho a minha máquina. Então, eu não preciso. Vou dar um sudo shutdown. Então, vou desligar essa máquina. Perfeito. Deixa eu vir aqui no meu Windows. Está aqui instalando. Agora, eu vou criar a máquina. A VMware. Ok? Para o Android Studio. Beleza. Eu venho aqui. Ó, eu já tenho o Android aqui, ó. Android Sec Lab. Eu venho em Custom ou Customizado. Novo. Dou Next. Aqui. I will install the operating system later. Next. Aí aqui Linux. Tá? Ele vai me dar a versão, mas não é o que eu quero. Olha, ele não tem mais nada aqui. Ele não tem Android. Está vendo? Então, eu venho aqui. É, Linux. Deixa eu ver onde está a opção de Outros. Aqui, ó. Other Linux. Tá? Ó, 5, na verdade. Next. Tá? Aí eu coloco aqui Android Lab. Aqui ele vai dar a pasta que eu estou instalando tudo. Next. Número de processador. 2. Eu vou colocar. Next. Ó. Quanto de memória. Vou colocar 4 GB de memória. Beleza. Aqui, ó. Eu vou usar qual modo de rede? Bridged. Nat. Ou host only. Eu vou usar o Nat. Então, next. LSE. Logic. Aqui, SATA. S-C-S-I. Next. Create a new virtual disk. Use a virtual... Use an existing virtual disk. Eu vou usar essa opção. Use an virtual disk. Ok? Ou usar um disco existente. Ou next. E aí eu seleciono a minha imagem. Com o meu Android. Aqui. Ué. Que devia estar aqui. Mas não está. Of files. E... Deu PT no meu Android. Pelo jeito. Eu acho que eu deletei a máquina errada. Eu deletei a máquina errada. Tá. Deixa eu só extrair ele novamente. E aí eu vou ter que extrair ele de novo. Porque... Quando eu apaguei lá da... Oracle virtual box. Ele apagou também. Mas é rapidinho aqui. Enquanto está instalando o Windows lá. Aí ele extrai muito rápido. Extract here. Ok? Já extraiu. 64. Vamos lá no jovem. Não me faça passar vergonhas. Tá. Vem aqui. E seleciono. Dou um next. Ó. Ele vai falar assim ó. Converter o tipo existente para o novo formato? Não. Eu não quero converter. Eu vou deixar ele do jeitinho que eu coloquei aqui no meu sistema. No meu disco. Keep. Eu venho aqui. Deixa eu fazer assim. Só para a gente fazer um teste. Porque mais rápido. 4GB. Eu vou remover essa impressora. Porque não tem. Auto detect. Nat. Então. Perfeito. Close. Finish. Bom. Finalizei com ele. Ele vai estar lá ó. O Windows aqui já está pronto. E o meu .server aqui. Onde está. Também. Deixa eu só fechar isso aqui. Perfeito. Ó. O meu Android também. Deixa eu iniciar ele. Ver se ele vai iniciar direto. Mas ele. Normalmente ele inicia direto. Ele está devagar obviamente. Porque só 4GB para a versão 14. Ó. E aí. No. Perfeito. Ele vai iniciar ali. Beleza. Ele fala qual é o lineage. Tá. Debug mode. Não. Eu quero isso aqui. Beleza. Vai iniciar a máquina virtual. O Windows está ficando pronto. Tá. E aí. Por último. O meta. Exploit. Vai ser do mesmo jeito que nós fizemos com o Android. Tá. Nós vamos lá. Criamos uma máquina customizada. E aí. Nós importamos o meta. Exploit. Vou deixar até ver. Se eu não apaguei por acidente também. Não. Esse aqui está aqui ainda. Eu copiei né. Do outro. Beleza. Vamos lá. Ele está iniciando o Android aqui. E o Windows também. Eu não sei qual está mais lento agora. Tem muita máquina. Não tem três rodando. Aí eu estou rodando mais alguns programas aqui do outro lado. Para gravar esse vídeo. Estou usando mais o SQL Server Management Studio. E estou rodando o Android Studio também. Então. Eu devia ter dado pau já. Mas não. Mas não. Até que está aguentando bem. Getting ready. Ah sim. Contar o Google Chrome ainda né pessoal. Estou na música aí. E foi. E foi. O Android Studio foi. Aqui é a rede do Android. Está vendo ó. Tem rede. Tem lanterna. Tem tudo como se fosse o Android. Real. Físico. O menu. Os aplicativos. Tal. Perfeito. O Android já está pronto. Até se você quiser usar o Android. Colocar aí seus e-mails. Pode colocar porque ele dá conta. Dá conta mesmo do negócio. Ele vai fazer download algumas coisas. Porque é a primeira vez. Deixa eu sair daqui então. Deixa eu atuo. Clear on. Ah. Eu não lembro onde que desliga. Eu acho que é aqui. Não. Não é. Aqui desliga. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que desligar essa máquina. Como é que eu vou fazer agora. É a pergunta. Mas se pode. Depois eu vou aqui no. Lab aqui. E fecha ali em cima. Eu sempre faço isso. Aqui. Meu Deus gente. Eu esqueci onde é que fecha. Onde que apaga isso aí. Não é. Aqui é para editar o negócio. É. Nearby. Tudo isso. Aí ele tem tudo gente. Tudo que eu já imagino que tem. Preset. Não. Meu Deus. Pera aí. Como é que eu desligo isso aqui? Eu esqueci. É que eu não uso. Faz um tempo já. Aqui. Não pode ser isso. Não. Aqui é display Android System. Não pode ser. Não pode ser. Ah não pode ser. Tá de besteira comigo. É pessoal. O negócio é o seguinte. Eu não lembro onde que desliga a máquina. Então eu vou dar um. Um fechado ali na ferramenta mesmo. Tá. Aí depois eu descubro e coloco no comentário. Onde que desliga. Porque é um absurdo isso aqui. Não tem lugar para desligar. E não tem ó. Não encontra. Para desligar. Estranho. Estranho. Não tenho. Não tem. Para desligar. Que estranho. Isso eu não tenho. Deixa eu ver se aqui. Não. Aqui ele vai ficar. Strings. E aqui. Off. Não tem nada diferente a isso. Tá. Mas enfim pessoal. É. Tá aqui instalada a máquina. Tá. Se você não encontrar aí. Onde desliga. Simplesmente vem aqui. No X aqui. E fecha. Tá meio estranho. Deveia estar aparecendo aqui. A opção de fechar. Nossa pessoal. Tá muito estranho. Muito estranho. E aí. Não. Olha nos botões ali embaixo. Ninguém pode falar que eu não tentei, vou fechar isso aqui, perdi a paciência com o negócio. Depois eu dou uma pesquisada e mostro pra vocês onde quer, ó, beleza. Bom, ele terminou de carregar lá, ele tem aqui, tá pedindo a chave, vamos fazer isso depois, use express settings, nossa, peraí, vou turn off Android, VM, OS, boxes. É pessoal, vou ter que dar uma pesquisada porque não tem não, vou ter que dar uma olhada depois qual coisa eu comento, se você tiver dúvida aí me lembrem que eu faço lá, que eu faço um vídeo aqui explicando rapidinho. desculpem mesmo, mas, Oracle OK, Auto Setup, blá 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 blá, aí não tem nada falando sobre isso. Importante, Afterset, don't explain, enable, 3D graphics. Never, for, play, run time, disable mode of iteration, ok. Pronto, vamos lá. Aqui, depois eu vejo isso aí do Android, tá pessoal, não é muito importante, ele nunca dá uma conta da Crash, ou seja, você pode vir desligar lá no X e tá legal. Bom, aqui, agora, aqui ele fala assim ó, who owns this PC, quem é o dono desse computador? A minha escola, meu trabalho? Não. Eu sou o dono. Então, seleciona, eu sou o dono. Dá um next. No account, não, eu não quero criar uma conta, tá? Normalmente a Microsoft fica empurrando essas coisas, eu não quero, então skip this step, ou seja, pular esse passo. Aqui, criar um usuário para o PC. Obelix. Prefeito. Password. Eu vou dar um próximo e ele vai criar a máquina virtual. Tá criando a máquina virtual, primeiro acesso, já tá aí. Enquanto ele tá criando ali, eu vou criar a máquina do MetaSport. Venho aqui, crio uma nova máquina, custom, ou seja, customizado, faço aqui compatibilidade do next. Ok. Vou instalar o sistema operacional depois. Next. Linux. Outro Linux. Next. MetaSport. Perfeito. Next. Numbers de core, um e um. Beleza. Next. Um gigabyte tá de excelente tamanho. Next. Aqui. Usar o NAT. Ok. Logic. SCSI. Usar uma máquina virtual existente. Next. Aqui eu vou encontrar o meu disco. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. What? dou um next, manter o formato existente, dou uma olhada na configuração, removo essa impressora que é para o padrão instalado ali, o NAT, close, finish e pronto eu tenho a minha meta exploit bowl aqui no laboratório, aqui eu tenho o windows 10 iniciando, bom pessoal o windows 10 vai iniciar, ele iniciou, tá funcionando tudo tranquilo, não tem nenhum problema, obviamente ele está devagar porque eu tenho que compartilhar os recursos né, mas aqui está o nosso laboratório, então nós temos aí o Kale Linux que eu apaguei, nós temos o Ubuntu Server, o Windows 10, o Android Lab e o meta exploit bowl tá, esse vídeo ficou longo, mas é necessário pela questão do conteúdo, não adianta ficar fazendo vídeos pequenos, tá, espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem desse vídeo dá um like aí pessoal, se inscreva no meu canal até para dar uma força né, e compartilha com o pessoal que vocês conhecem que tem interesse nessa área e tudo mais, e até o próximo vídeo pessoal, valeu!